Boa tarde, pessoal. Acho que vou começar dizendo que eu acredito em floresta, acredito em árvore. E esse é um negócio que vem, de alguma maneira, impactando a minha vida desde que eu era criança. E que me colocou em uma série de encrencas ao mesmo tempo, o que me deu muito prazer. E nos últimos anos, eu me envolvi com um desafio muito grande, que é trazer o mundo da importância das florestas para o sistema financeiro. Porque eu acho que, sem o mundo das florestas contaminar o mundo financeiro, vai ser difícil que a gente continue convivendo com elas. Esse processo é um processo, como eu falei, cheio de enigmas. Eu costumo dizer que é mais ou menos uma estrada muito escura, cheia de curva, cheia de barranco. Mas que, aos poucos, vai sendo iluminada por um monte de gente, um monte de personagens e surpresas que aparecem na sociedade como um todo. Mostrando por que é importante a gente continuar convivendo com as florestas e com as árvores. Vou dar uma paradinha aqui. Vou começar a falar de sustentabilidade. Eu acho que todos nós estamos mais do que cansados de ouvir falar de impacto ambiental, da importância das questões sociais. Eu acho que o mundo, nos últimos 20 anos, percorreu um caminho muito interessante em aprender o que é relevante, o que não é. Essencialmente voltado para a discussão do que a gente pode fazer, o que a gente não pode fazer com o mundo em que a gente vive, com os recursos naturais que estão por aí. Então, a fase do que, eu acho que passou. Essa fase, ela foi iluminada pela sociedade civil, ela foi iluminada pelas ONGs, ela foi iluminada pelo Greenpeace e por todas essas organizações, que, de alguma forma, substituíram aquele tradicional, a tradicional liderança da comunidade acadêmica, que apontava para o mundo o que era certo e o que era errado, a sociedade civil assumiu um papel muito importante nesse jogo. E, de certa forma, a sociedade civil passou a bola para as empresas. E, nesse passar de bola, o que aconteceu foi um novo desafio, que não era mais discutir o que tem que ser feito, mas sim como fazer. E o como fazer é onde a gente está hoje. Eu acho que, quando a gente vê na televisão as campanhas cheias de greenwash, quando a gente vê algumas coisas que não são greenwash, que são incorporações verdadeiras de novas práticas no mundo empresarial, a gente está vendo que esse processo está evoluindo. Certamente ele está evoluindo. Mas tem coisa faltando. E essa coisa faltando é, essencialmente, a entrada do mundo financeiro no jogo da sustentabilidade. Então, eu estou acostumado a fazer apresentação de florestas com um monte de slides maravilhosos. Acho que o nosso mundo das discussões da beleza das florestas, da importância das florestas, tanto as florestas nativas quanto também as plantações, tudo isso, ele é sempre muito bem ilustrado, ele é sempre muito romântico, muito legal do ponto de vista das imagens e até do ponto de vista dos sons. Mas como é que a gente vai fazer para esse universo contaminar de uma forma determinante o universo financeiro? E acho que, dentre os desafios que eu, de alguma forma, me propus a enfrentar, é de falar de florestas sem as imagens das florestas, e pior, falar de floresta e a sua relação com o mundo financeiro. E esse é mais ou menos o meu desafio atual. Então, eu vou fazer um segundo corte e dizer que eu estou completamente convencido que o mundo vai ser salvo pelos contadores. Então, para um biólogo que iniciou a vida falando de floresta, e que teve uma carreira voltada, de certa forma, para esse universo, ligado ao movimento ambientalista e tal, eu confesso que é difícil admitir que a gente vai ter que contar com os contadores para que todo esse processo realmente aconteça. Mas eu acredito profundamente nisso. E eu vou dizer por que, acho que o motivo da minha conversa aqui com vocês é essencialmente isso, e por isso que eu não trouxe slide, eu acho que o mundo das apresentações dos contadores não é tão legal assim. A história começa, de certa maneira, admitindo que qualquer atividade empresarial causa externalidade. Hoje, o mundo da sustentabilidade é muito pródigo em desenvolver palavras novas, conceitos novos, e externalidade é uma delas. Ou seja, é meio óbvio que qualquer coisa que a gente faça, qualquer atividade empresarial, ela vai além dos produtos, dos serviços, da comercialização, ela gera externalidade. É meio evidente isso. Eu acho que toda essa viagem da sustentabilidade nos mostrou isso. Que tem muita coisa causada pelas atividades empresariais que não são computadas no universo dos produtos e serviços que elas fazem. Então, a primeira constatação dessa viagem das florestas aos contadores, ela passa pelo reconhecimento de que as atividades empresariais causam externalidades. Óbvio. Externalidades negativas, a gente tem convivido muito com a crítica às externalidades negativas, mas também muitas externalidades positivas. Então, essa constatação das externalidades, por incrível que pareça, é algo recente no mundo financeiro, no mundo da contabilidade, no mundo dos investidores. Tem organizações como o Global Reporting Initiative, que tem a sua base na Holanda, que iniciou, de certa maneira, de uma forma bastante concreta, bastante pragmática, através dos relatórios de sustentabilidade, a indicação de quais são as externalidades que as organizações têm quando fazem qualquer coisa. Então, esse é um passo fundamental nessa viagem. O segundo passo fundamental é como é que eu incorporo as externalidades dentro do valor das organizações. O valor das organizações, os balanços, as metodologias de avaliação de valor, valuations, fluxos de caixa descontados, todo esse universo, ele basicamente é fundamentado em equações que levam em conta o que as empresas produzem e o quanto elas ganham com o que elas produzem. Sem levar em conta elementos do tipo desses que eu estou mencionando, com o que elas causam do entorno, o quanto custa uma atividade empresarial que causa o desmatamento da Amazônia. Esse custo não está incorporado na avaliação financeira dessas empresas. Esse custo não está incorporado no custo dos produtos que a gente consome. E, de vez em quando, a gente fala, não, sustentabilidade custa caro. Na realidade, alguém está pagando por uma parte do custo que não está incorporado nesses custos dos produtos e nos preços. Então, acho que o desafio é, primeiro, reconhecer que existem externalidades. Segundo, é ver como essas externalidades podem ser incorporadas no mundo contábil. É chato para caramba, mas não tem muito jeito. Essa discussão tem que acontecer. E ela está acontecendo. Ela está acontecendo, por isso que eu achei que é importante a gente começar a falar de sustentabilidade nesse universo mais árido. Como é que ela está acontecendo? Uma palavra, mais uma palavra, bastante, que vai crescer muito nessa discussão toda, que é monetização. é quanto vale a chuva, quanto vale a preservação da biodiversidade, quanto vale a preservação de uma cultura indígena numa floresta, quanto vale uma área degradada, abandonada, que tem muitas aqui no nosso entorno, que voltam a ser floresta. Quanto valem os benefícios da floresta na paisagem, na qualidade de vida das pessoas. Esse quanto vale, na realidade, são externalidades importantes, que têm que ser preservadas. Se uma empresa, para a sua atividade, ela retira, ela consome uma floresta, ela está reduzindo um valor importante para a sociedade. Quanto vale esse valor? A grande discussão, e é uma discussão difícil, terrível, incômoda, quer dizer, será que a gente precisa traduzir tudo isso em dinheiro? Será que tudo tem que ser traduzido em dinheiro para que o valor apareça? Essa foi uma discussão imensa, quando toda a onda dos créditos de carbono, etc., contaminou a sociedade nos últimos cinco anos. O Forest Steel Ship Council, que é uma organização internacional que cuida, de certa forma, de gestão de florestas no planeta inteiro, ele se recusou, por muito tempo, a admitir que florestas deveriam ser traduzidas em estoques de carbono. Porque o crédito de carbono, de certa forma, é uma maneira de você monetizar, traduzir um estoque de carbono em um crédito que vira uma quantidade de dinheiro. Essa discussão foi muito intensa, e a conclusão é de que, um, sempre que a gente puder monetizar, não é ruim. Por quê? Porque, infelizmente, ou felizmente, não vou entrar nessa discussão, é assim que a sociedade funciona. O valor econômico monetário é fundamental no mundo da sociedade. Então, tá bom, a gente aceita isso, e se a gente conseguir transformar em dinheiro, legal, bacana. Mas não precisa transformar tudo em dinheiro. E se a gente não transforma em dinheiro, como é que a gente incorpora no valor das organizações? Esse é o desafio, hoje, que as grandes empresas de consultoria, de contabilidade, as mais famosas, que todo mundo conhece, os grandes bancos de investimento, os grandes fundos de investimento, estão considerando. A partir do momento em que esses valores precisam, de alguma forma, ser incorporados, nos balanços, nos valuations, tem que haver uma metodologia para que isso ocorra. E o que eu acho muito legal é que essa metodologia não necessariamente vai passar pela transformação desses ativos todos em dinheiro. Vai passar pela monetização. Se não vai passar pela monetização, como é que ele vai passar a ser incorporado na vida econômica das empresas? Esse é o desafio de uma iniciativa chamada Integrated Reporting, um negócio que envolve todos os grandes centros de contabilidade do mundo, que estão tentando colocar no balanço das empresas, e esse é um desafio para os próximos cinco anos, essas externalidades positivas e negativas que as organizações causam quando elas atuam. E o mundo florestal depende profundamente desse passo. Eu sei que é um assunto bastante chato, que é um tema muito árido, mas sem passar por ele. Em nenhum momento a gente vai conseguir incluir esses valores no mainstream econômico. E se a gente não incluir esses valores no mainstream econômico, a gente não vai conseguir fazer com que essas belezas da natureza, esses valores da natureza permaneçam conosco. Então, quando eu contei um pouco da viagem da sustentabilidade, que era sair do que tem que ser feito, do que não pode ser feito, entrando no como as empresas vão lidar com isso, um dos elementos centrais do como é incorporar tudo isso no mundo da contabilidade, incorporar tudo isso no mundo dos valores, incorporar tudo isso no mundo das taxas de retorno, no mundo das análises econômicas que são determinantes para moldar a cara do planeta que a gente vai ter no futuro. Particularmente no Brasil, a gente tem metade do território brasileiro coberto por florestas, e uma parte importante sendo recoberto por florestas de plantações de todos os tipos. E esses valores são fundamentais para que a gente consiga lidar com metade do país. Metade do Brasil, mais ou menos algo do tamanho da Europa Central, não faz parte da nossa vida. A gente se emociona quando vê no Fantástico que alguém foi lá e derrubou a floresta e tal, mas no dia seguinte você vai em uma loja, compra um piso e esqueceu do que você viu antes no Fantástico. Você não faz a conexão, nós não fazemos naturalmente a conexão de que a madeira que a gente usa pode estar vindo de um desmatamento ilegal, e esse desmatamento ilegal ocorre porque aquele ativo, aquela floresta, não tem valor econômico. Então como é que a gente vai conseguir fazer com que esse valor econômico seja incorporado nas contas das atividades empresariais, nos custos dos produtos que de alguma forma, direta ou indiretamente, estão relacionados ao desmatamento, ou dos produtos que de alguma forma, direta ou indiretamente, estão relacionados à manutenção das florestas. Então esse é o momento em que a gente vive, é o momento central para o Brasil. O Brasil é claramente o maior país florestal tropical do planeta, é o país mais importante na relação floresta e clima. Certamente isso não faz parte, não está sendo parte das principais políticas do governo, mas está sendo parte de uma movimentação importante da sociedade brasileira e mundial na incorporação desses elementos no mundo contábil e financeiro. Então, eu já queria pedir desculpa para vocês por falar de florestas, falar de negócio verde, sem alguma apresentação que mostre a beleza de tudo isso, mas eu queria tentar, de alguma forma, alertá-los da importância da gente começar a lidar com a sustentabilidade nesses elementos mais áridos, nesses elementos menos emocionantes, menos apaixonantes, menos motivadores de um ativismo, que são exatamente a incorporação no nosso dia a dia econômico, no dia a dia econômico das grandes empresas, no dia a dia econômico, essencialmente dos contadores. E por isso que, com o movimento que eu tenho visto nos últimos meses, especialmente no que aconteceu na Holanda, dois meses atrás, uma reunião com mais de 1.500 pessoas, falando da importância da incorporação desses elementos no mundo econômico e financeiro das empresas, e quem estava falando isso não eram ativistas, eram personagens do mundo econômico e financeiro, fazendo com que esses elementos realmente passem a ser determinantes para o como a gente vai passar a fazer as atividades humanas daqui para frente. Então, por mais difícil que seja para um biólogo apaixonado e que acredita em florestas e árvores, a gente tem que trilhar esse caminho, a gente tem que incorporar, de alguma forma, a beleza dos valores não tangíveis em toda a contabilidade do mundo, os valores não tangíveis em todas as contas que a gente faz quando determina custos e preços dos produtos que a gente consome, especialmente prestando uma atenção muito grande nesse conceito de que sustentabilidade custa caro, ou produto sustentável custa caro, ou produto certificado custa caro. Esse caro é simplesmente porque grande parte das externalidades dos custos não estão incorporados como deveriam. Isso demanda uma atitude com relação à sustentabilidade diferente da que a gente tem até hoje, talvez menos apaixonada, como eu disse, talvez menos romântica, mas essencial para que a gente incorpore esse processo todo na nossa vida daqui para frente. Obrigado pela atenção e pela oportunidade. Obrigado. 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 Obrigado.